Olá pessoal, dessa vez venho trazer a vocês um tutorial para edição dos áudios de Naruto. Vamos lá. Baixe o arquivo com os programas no link da descrição e extraí a ele. Vamos usar esses programas da pasta Audio Tools. No Naruto os áudios ficam dentro dos arquivos FS. Na ISO dentro da pasta Data, vemos esses arquivos. Vamos extrair eles. Para isso vamos criar uma pasta para colocá-los. Vou chamar ela de AFS Naruto. Para este tutorial vamos usar o arquivo Strayl. A AFS, que são os áudios dos Ultimates. Primeiramente precisamos extrair seu conteúdo. Para isso vamos usar o Puyo Tools. Abra ele em sua pasta. Clique em Archive e depois em Extract. Deixe a primeira e a quarta caixa marcadas. Clique em Adfiles e escolha o arquivo AFS a ser extraído. Depois clique em Roo para ele extrair o AFS. Pronto, o conteúdo fica na pasta de onde selecionamos o AFS, na pasta Extracted de Filiz. Aqui temos essa outra pasta com o nome do AFS que selecionamos anteriormente. Como podem ver está repleto de áudios ADX da Crivare. Vamos ouvir alguns para verificarmos se são áudios mesmo. Para isso vá na pasta ADX Converter e Player. Dois cliques ou enter no programa ATX Player. Arraste e solte um ou mais áudios no programa. Dois cliques ou play no item selecionado para ouvir ele. E aí está. Vou pegar o do Naruto para testarmos. Agora vamos converter ele para o Wave. Para isso voltamos aos programas da pasta Audio Tools. Vamos usar a ferramenta ADX e AX2 Wave. Abra a pasta. Mova o ADX para dentro dela e dê dois cliques em Converter ADX. E pronto, já temos nosso novo Wave. Agora para editar, vamos usar o Audacity. Se não tiver e-installe, vou deixar um link para baixá-lo separadamente na descrição. Abrimos ele. Ao abrir o Audacity certifique-se de ir em editar em Preferências. E em Qualidade muda a taxa de amostragem padrão para 24.000. O formato para 16-bit. Nas opções de conversor deixe em Qualidade Alta. Dê OK e pronto. Certifique-se também que a taxa do projeto está em 24.000 também. Detalhe, o áudio editado deve ter a mesma duração ou menor que o áudio original. Vou editar e colocar um pouco de dublagem. Só uma gota, hahaha. E aqui está. E aqui está. Nosso novo áudio? Agora vamos converter o nosso áudio editado de Wave para ADX. Para isso vamos usar o AdX Encoder na pasta Audio Tools, AdX Converter e Player. Ao abrir o AdX Encoder é só arrastar e soltar o arquivo Wave para incluir na lista. Deixe a opção ADX marcada e clique em Encode. Detalhe, lembre-se de renomear todos os arquivos que for recolocar com os nomes originais ou não vai funcionar. Dê um OK e pronto. Já temos o nosso novo ADX para colocar de volta no jogo. Agora movemos o novo ATX para a mesma pasta de onde extraímos do AFS. Agora vamos criar o novo AFS com o áudio ADX modificado. Abrimos o Quiltos, vamos em Archive e em Create. Em Select Format escolhemos FS e clicamos em Add From em 3.txt, vamos na pasta Extracted Filets e na pasta do AFS Extraído. Selecionamos o arquivo em 3.txt, vamos em Settings e em FS Version, selecionamos Version 2. Clicamos em Room e salvamos o novo AFS com o mesmo nome do original, importante. Pronto, agora é só colocarmos o novo AFS na ISO. Agora para a edição das vozes AHX, vamos usar o arquivo plvoz.afs para extrair alguns áudios AHX. Siga o mesmo procedimento mostrado na parte 1 para extrair os containers AFS. Vamos na pasta onde o AFS foi extraído. E vamos usar o arquivo pl70a.afs. Nesse arquivo temos as vozes do Kakashi em AHX, vamos extrair ele também. E pronto. Aqui como podem ver, esses vários arquivos em AHX, são áudios de vozes. Vamos ouvi-las para verificarmos. Novamente, com o ADX Player. Arrastamos e dois cliques, ou enter no item selecionado. Vamos modificar esta, que ele fala Manguekyou Sharingan. Vamos separar ela para a edição. E vamos modificar a fala dele por este áudio. Certo, vamos converter o AHX para a Wave, usando o ADX e a AHX do Wave. Mova o AHX para a pasta do programa. Dois cliques ou enter em converter a AHX para converter para a Wave. Pronto, agora vamos editar no Audacity. Lembre-se de manter as opções, mostradas na parte 1 do vídeo no Audacity. A diferença de um ADX para um AHX é que o é estéreo, e o outro é mono. No seguinte caso o AHX é mono como podem ver. Vou editar e já volto. Voltei, e aí está o áudio pronto. Detalhe, lembre-se de renomear todos os arquivos que for recolocar com os nomes originais ou não vai funcionar. Agora que temos nosso áudio pronto, vamos transformar ele em AHX. Para isso o ADX encoder de novo. Arrastamos o Wave nele. E ao invés de deixarmos a opção ADX, selecionamos a opção AHX e clicamos em encode. Pronto, já podemos recolocar esse novo AHX no AFS. Colocamos o AHX na pasta de seu AFS que foi extraído. E agora vamos recriar os AFS. De volta no QuiltoOS, vamos em Archive e em Create. Colocamos as mesmas opções da parte 1 deste tutorial. Escolhemos o M3.txt do PL70A.afs na pasta dele. Clicamos em Renome e vamos salvar no lugar do arquivo original na pasta do PLVoz.afs. Agora vamos recriar também o PLVoz.afs. Detalhe, este arquivo, o PLVoz.afs tem dentro dele outros AFS. Por isso na hora de extrair e recriar não se confunda. Pronto, já temos o novo AFS para colocarmos na ISO e testar. Pronto, já temos o primeiro. Pronto, já temos o primeiro. MULTICLONES DA SOMBRA! the cristal oshan YOSHAAN Não é isso? DNET E aí A E aí A A A O que é isso? 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 É isso galera! Espero que tenha gostado! Se sim, deixe seu like! Fui! Tchau!